Depois de quatro dias de suspense e de preocupação por parte dos passageiros da Gol Linhas Aéreas, em função de e-mails da companhia alertando para o cancelamento dos voos diretos de Santa Maria a Guarulhos, a empresa anunciou que haverá mudanças na rota. Segundo a nota da companhia, a ligação aérea direta entre Santa Maria e a capital paulista não será mais com o aeroporto internacional de Guarulhos, mas para o aeroporto de Congonhas. A assessoria da Gol diz que ainda não há confirmação, mas a tendência é que todos os dias e horários sejam mantidos os mesmos, ou seja, a estreia será em 1º de novembro e os voos devem continuar às terças, quintas e sábados, com saída de São Paulo às 3h15min e chegada em Santa Maria às 5h50min. O mesmo avião vai partir de Santa Maria às 6h20min e chegar em Congonhas às 8h55min. O avião será um ATR de 68 lugares, operado pela empresa Voo e Pés. A venda de passagens é feita pelo site da Gol. A companhia disse que em breve vai atualizar o site com os voos de Santa Maria a Congonhas e contatar quem já havia comprado passagens. A companhia disse que em breve vai atualizar o site com os voos de Santa Maria às 5h50min. A companhia disse que em breve vai atualizar o site com os voos de Santa Maria às 5h50min. A companhia disse que em breve vai atualizar o site com os voos de Santa Maria às 5h50min.